MÚSICA MÚSICA Ô, João, conta uma história para nós. Ó, filhinhos, eu tenho tantas histórias para contar. Conte sobre a ilha de Patmos. Ó, vocês não cansam de ouvir essa história, não é? Eu fui levado preso para esta ilha pelo meu amor, pelo Evangelho, por dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. De repente, eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi uma grande voz, forte, como de trombeta que dizia, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, e eu virei-me para ver quem falava comigo. Eu vi ele, era ele, e estava no meio de sete castiçais de ouro. E a sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e tinha na sua mão as sete estrelas. A sua face era como o sol, em toda a sua majestade. E eu caí aos seus pés como morto, e ele colocou a sua mão sobre mim, e disse, não temas, eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Filhinhos, era ele, vivo para todo sempre, e ele me disse para escrever tudo o que eu visse e ouvisse, sobre as coisas presentes e sobre as coisas futuras, para que eu enviasse as sete igrejas que estão na Ásia. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, os teus sofrimentos em proclamar o Evangelho, mas tenho contra ti algo, Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Volte, volte! Paulo, apóstolo enviado, não por homem algum, mas por Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Admiro-me que tão depressa tenham esquecido o Evangelho genuíno, por outro que nem sequer o Evangelho de verdade. Insensatos? Vocês estavam indo tão bem? O que aconteceu? O que acontece é que hoje muitas pessoas estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, venha e traga outro Evangelho do que aquele que anunciamos a vós, seja amaldiçoado. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas és rica e não temas o que há de vir a sofrer. Perdi toda a minha família, levaram meu marido e cada um de meus filhos. Muitas pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho. Levaram meus pais também. Eu tenho medo. Minha querida, Cristo vive. Por isso, podemos crer no amanhã. Estamos firmados nesta palavra. E assim, podemos descansar. Podemos ficar juntas? Me sinto sozinha e perdida desde que levaram meus pais e meus irmãos. Sim, com certeza, minha filha. Vamos ficar juntas até o fim. Sei onde você vive. É onde está o trono de Satanás. Mas, Constantino, será que é uma boa ideia mesmo? É claro, meu amigo. Este Evangelho tem de ser propagado ao maior número de pessoas. E que melhor maneira de fazer isso do que unir os cristãos a Roma? Podemos fazer um acordo que trará benefício para ambos os lados. Entende o que eu estou falando? Roma será toda cristã. Apenas precisamos criar um acordo entre nós. E todos, todos sairemos ganhando. Conheço as suas obras. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, mais do que no princípio, mas que vocês se apeguem com firmeza até que eu venha. Já não resta mais esperança. A igreja está toda acabada. Tudo tem chegado ao fim. O que nos espera agora é apenas trevas e o desaparecimento do verdadeiro Evangelho. Não, não aceitaremos isso jamais. O Evangelho se manterá vivo e em movimento. Construiremos na Escócia cidades inteiras focadas no Evangelho. Iniciaremos uma grande escola bíblica para manter esta palavra pura e guardá-la para a próxima geração. Tens fama de estais vivos, mas estais mortos. Lembrem-se daquilo que vocês receberam. Permaneçam firmes, arrependam-se e obedeçam. É chegado o fim do clero. Todos devem ter acesso a sagradas escrituras. A religião organizada tem escondido de mim e de você, por centenas de anos, a verdadeira essência do Evangelho. Chega de indulgências para a salvação. Chega de autoflagelações e busca incessante por santidade. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei uma porta aberta diante de vocês e ninguém pode fechar. John Wesley, nós precisamos fazer algo para esperar este Evangelho. É isso aí. Vamos fazer missão entre toda a Inglaterra, John. Que tal amanhã, pela madrugada, onde todo saírem vai trabalhar? Isso. Imagine, cada cristão com coração e chamas. As portas serão abertas e o Evangelho será anunciado como um buco. Nós vamos incendiar a Inglaterra. Conheço as tuas obras. Você diz que és rico e de nada tem falta, mas és miserável, cego, pobre, nu e não sabe. Eu vi Jesus batendo a porta do lado de fora da igreja. A stand and knock at the door. E se any man will open the door, any man, I'll come in to him and will sup with him. And he with me. Commuting with God. Commuting with Christ. Get back those creeds and so forth away from those doors. And let Jesus come in. While the things that he's did here this week make the lame to walk, the blind to see, the cancers to be moved, the tumors, the great growth, and discern the spirits, went out through the audience, proved himself to be the same yesterday, today, and forever. There ought to be a sick person in the building tonight. I stand at the door and knock. If any man will hear my voice and will open and let me in, I'll come in to him and will sup with him and he with me. Aquele que tem ouvidos pra ouvir, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Mas, João, já acabou? Ah, filhinho, são tantas coisas que eu vi depois das eras. as trombetas, as trombetas, as taças, o novo céu, a nova terra, coisas gloriosas, coisas maravilhosas, coisas que nem foi permitido eu escrever. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, mas eu quero dizer ainda uma coisa. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Ele. Mantenham-se amando uns aos outros, porque primeiro Ele nos amou, por isso que nós amamos. O inimigo irá querer atrapalhar, querer que vocês se afastem uns dos outros, construindo muros, barreiras, cerca. Não aceitem isso, permaneçam sempre unidos, permaneçam amando uns aos outros. E eu digo pra vocês, Jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está com vocês, e já vencestes o maligno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL